Salve, salve galera, sobreviventes, beleza, Lorde Brian de volta aqui com o Ark Survival Evolved para mais um episódio aqui galera, no nosso mapa Lost Island, jogando aqui no meu servidor, servidor aí cedido pela Nitrado, obrigado aí a Nitrado, estou aqui no meu quarto galera, olha aí como é que ele está ficando aconchegante com essas luzes aí, dos artefatos que a gente tem pego aí nas cavernas aí, quem não assistiu o episódio do canal do Caetano galera, onde a gente pega esse artefato azul aqui ó, muito da hora a caverna, eu acho que foi a caverna mais legal que eu já fui até agora, cheia de criaturas interessantes, e hoje galera, como todos sabem, essa é a semana, essa é a semana da ave do terror, então no final da semana, talvez sexta-feira, nós levaremos os nossos animais domados para a arena, para o combate semanal galera, da ave do terror, lembrando que eu sou o atual campeão desse torneio, eu ganhei com o raptor, que foi o último animal a combater na arena, eu ganhei com o meu raptor, e agora o animal é a ave do terror galera, então a gente tem que domar duas, vamos começar agora, eu já peguei meus animais, que eu vou precisar, acho que eu já estou com tudo que eu preciso, vamos aqui então, em direção ao deserto galera, lá tem ave do terror, acho que vai ser mais fácil, não tem árvore, acho que é bem mais tranquilo para pegar uma, vou pegar aqui o grifo para a gente chegar rápido lá hein, vamos lá, vamos lá, grifo para o alto, e avante galera, vamos embora, já vou pedindo aquele like aí para vocês, para se inscreverem no canal, se não é inscrito, se inscreva, veja se o like está dado, veja se o sininho está ativo galera, E convido vocês a passarem também no meu segundo canal, o canal do Lorde Brian, que é o meu canal principal, lá tem dois vídeos por dia galera, dê uma passada lá e se inscreva se você ainda não é inscrito, e também no canal do Caetano, que grava aqui comigo galera, Caetano também tem canal, o canal dele é o canal Supralode, o link está na descrição do vídeo, e é isso, vamos agora em busca da nossa ave do terror galera. Vamos lá! Olha aí galera, um castelo aí escondido no meio da mata, olha que bonito, mas vamos passar direto, vamos direto para o deserto, Atravessar aqui o mar, já estamos chegando hein, a estamina do grifo está começando a querer acabar, mas a gente vai conseguir, Agora mais um mergulho, e tá aí galera, desertão aí na veia, chegamos aí no deserto, recuperar a estamina do grifo, olha aí, já temos ali, São raptores ou é a ave do terror perseguindo ali galera, são, acho que são raptores, vamos dar uma olhada ali ó, São raptores galera, não são aves do terror, vamos procurar, porque tem ave do terror aqui hein, Mataram aqui também mano, o predador ali, vamos lá, procurando galera, vamos procurar a nossa ave do terror, Aqui de cima nada, vamos naquele drop ali ó, vamos ver se tem predador aí ó, antes de descer, ah ave do terror ali na frente hein, Que é isso aqui, diagrama, é, poço de água, só porcaria galera, vou pegar não, Bem, aqui a gente já viu que tem ave do terror, eu quero achar uma armadilha galera, que a gente já tem construída por aqui, Lobo, A nossa arena de batalha também já é nessa área galera, Olha aí galera, visibilidade horrível, e ainda não encontrei a nossa arena hein, vamos lá, Tá ali, achamos a arena, Qualquer coisa eu posso jogar a ave do terror dentro da arena, para domar ela mais fácil, Temos a nossa cabana, Opa, Opa, passou, Olha aí a armadilha ali galera, é ali, é ali que, nossa, Eita bugzão aí, Vou fazer o seguinte galera, vou pegar o grifo de volta, E vou jogar argentavis agora, Vou jogar argentavis aqui no lugar do grifo, Vamos lá, Procurar, Procurar a nossa ave do terror hein, Cara, essa visibilidade, O jogo não gosta de mim né, Impressionante, Não importa, Vamos comer logo o Lobo para ter comida galera, Pronto, Ah não, micro raptor, é mole Ah, vai se ferrar Bicho chato pra caramba Vamos embora, vamos voar Ah não, não acredito, não, 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 de queda não Não, me pegou lá em cima Não, não galera, que chato esse bicho Vamos lá, respawnar no beliche Caramba, ele foi me buscar lá no alto, morri de queda Que bicho chato galera Vamos lá, vou ter que chegar lá Nossa, que praguinha esse micro raptor Já começou com dificuldade Ah não, olha aqui Encontrar com o micro raptor agora nessa situação que eu tô é péssimo Vamos correndo Tá ali a minha Argentavis Olha a altura que eu caí galera É onde ele veio me buscar o micro raptor Isso não se faz, hein Sinoma crops Pose 1 Transfere tudo E vamos lá galera Já tô com o meu Minha armadura Ué Ah galera, não Ah não, já deu o problema ali, né Não, 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 não Vamos, 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 vamos Vamos lá galera Que pá, que armadura Ah não, a armadura ficou lá no Rápido, rápido Droga Droga Tá aqui galera, vem lá Vamos lá Transfere, 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 transfere Joga pra cá Vamos lá, agora sim Vou me equipar Pronto Agora eu vou pegar aqui a sininho Pegar a sininho de volta Tá tudo bem agora, hein Pronto pra outra Vou só comer aqui a A carne aqui pra tirar isso aqui Pronto, sumiu E galera, eu vou botar Peso, peso, peso Saúde, saúde Estamina, 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 estamina Mata logo esse Deidon aqui Errei Peguei Vamos procurar na sábio do terror Galera Daedon sinistro Muita vida Vai morrer Vai morrer Não tem jeito Ó, matamos ele Muito Deidon aí galera Mas nós queremos É ave do terror, hein Galiminos Caramba Caramba Tá difícil Nada de ave do terror Pra essas bandas Será que pra esse lado aqui não tem? A gente viu só uma, né Vou voltar pro lado de lá Elas existem por aqui Mas não é uma quantidade grande Olhos atentos aí Olhos atentos aí, hein Galera Olha ali uma Encontramos a primeira Quero ver o nível dela Quero ver o nível dela, hein Olha aí O que ela fez já comigo Já foi pra trás da pedra Só pra Me atrapalhar já, hein Vamos lá Não consigo nem Ver o nível dela, galera Aqui ela Vamos ver se eu consigo olhar Aqui pra trás Nível 95 Não serve, galera Não serve 95 não é legal Vamos matar Peguei Vambora Olha o barulhão que ela faz Pronto Matamos aí A ave de terror Pra spawnar outra, galera 95 não serve Nem 100 serve Nem 120 serve, galera Eu só aceito de 140 pra cima Olha ali mais uma 95 também, galera Não serve Vamos matar É, não deu Fazer a manobra Eu tenho um Daedon Não pegou Não pegou de novo, cara Bichinho chato Peguei Vamos dar uma voltinha Briga de ave, galera Morreu Morreu Até que rápido O micro-raptor Ele é uma praga Muito cuidado Com o micro-raptor Galimimo Aí os mega-terros Ó, mais ave do terror ali Galera Vamos lá Tá perseguindo ali O parasauro Sei lá Vamos ver o que que é Vamos aqui, ó Vamos ver se eu consigo Enxergar o nível dela O parasauro é 130 140, hein Já é bem melhor isso aí Peguei 140, galera Por enquanto Vai ser ela, hein Vamos domá-la agora Vamos achar nossa armadilha Vamos achar nossa armadilha Olha ali a armadilha Olha ali a armadilha, galera Acabou a estamina Eu não acredito Vai ter que largar ela, hein Tomara que ela não argue Tomara que ela não argue Mas já agrou Ah, não Ah, galera Vamos lá Vai, vai, vai Recarrega 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 Rápido Já deu Já deu Já deu Já deu Já deu Vamos pra cá Recarregar a estamina Agora Toda Ela está vindo Ela está vindo, hein Vamos lá Vamos pegar ela Não deu Não pegou Pegou? Não pegou Quase Cadê ela? Pegou Está ali a armadilha Agora vamos, hein Galera Não estou gostando nem um pouco Desses micro raptors Mala sem alça Caiu Muito micro raptor Vamos lá Vamos lá Galera Pegar aqui o Dardo tranquilizante Vamos botar ela Para dormir A ave do terror É chata Até para domar Galera Ela Acorda muito rápido Está de olho Pegou na pedra Não é mole, não Agora Será que ela já entrou na fuga? Mais um Talvez tenha entrado já na fuga Isso é um bom sinal Está na fuga Não está mais agressivo Caiu Muito bom Ali Grupo de Daedon Chegando, hein Bem Vamos então atrás Galera Agora de carne nobre Carne nobre Para a seratéria Ele está ótimo An н abrasa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nos sentimos Vamos lá galera, tirando aí nele, foi, agentáveis, olha uma árvore de terror ali, será que ela fugiu? Tô achando que ela fugiu, ah não, eu derrubei ela, essa aqui é outra galera, tá ali, vamos ver essa daí, o nível dela, agora esse daí não me atrapalhou né, tá ali ela, nível 85 não serve, então a gente vai matar também, que praga, quanto bicho chato cara, matar o Daedon, vai mata logo, esse aí era nível alto hein, caramba, nem ferido ele tá ainda, cara que praga esse Daedon, É galera, vou largar ele aqui, não tá valendo a pena não, botei ele pra longe, Vou matar só a árvore de terror aqui, Pronto, já foi a árvore de terror, diferença do Daedon pra árvore de terror, impressionante, Vamos entrar aqui galera, dentro da armadilha, pegar a carne nobre, cadê, tá aqui, Uh galera, vamos atravém pro村 e atralho pra longe, agrou, Vamos atrair pra longe, agrou, Pô, mas que praga, cara. É o mesmo da Edom ainda. Morre! Vamos lá. Tá quase morrendo. É imortal ele. É imortal. Não é possível. Meu Deus. Ainda tem esses insetinhos chatos. Finalmente. Que praga, galera. Opa! Pronto. Vambora. Pronto. Agora a minha Argentavis vai ter a chance de se regenerar aí. Só que o nosso Aves do Terror tava quase acordando, galera. Olha aí, ó. Tem que botar um pote de narcótica aqui e mandar ela consumir. Acho que aqui, olha. Agora tá subindo. Ela já tá domando. Olha como torpor. Baixa rápido na Aves do Terror. É um absurdo. Muito traiçoeira essa doma. Tá aí, galera. 88%. Eu acho que ela vai precisar de mais narcótico, hein. Exagerei aqui, galera. Não era pra ter dado tanto. Mas agora também ela não vai mais acordar. Complicado, galera. Impressionante. O torpor dela cai muito rápido. Muito. Vamos aqui, ó. Pousar aqui dentro pra gente ficar seguro. E é só aguardar, hein. Talvez ela seja que eu vou usar, galera. Talvez, hein. A gente não sabe. Ainda tem a semana inteira pra procurar mais Aves do Terror. Então, fiquem de olho aí. Eu quero defender o meu trono, galera. Eu sou o atual campeão aí do torneio. Não quero agrar aquele Daedon ali, não. Já agrou, né. Não. Já agrou ali no... Do Edgurus. E tá aí, galera. Domou a Aves do Terror. Vamos ver como é que ela é. O nível dela, ó. Ela foi pra 209. É... O dano de combate dela é bom. Ela já veio com 319% de dano de combate. Gostei muito aí da Aves do Terror, galera. É... Vamos botar ela logo na Creopode. E pronto, galera. A primeira Aves do Terror. Tá domada aqui. Missão cumprida hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos só naquele drop azul ver o que tem ali, galera. E aí a gente vai encerrar o vídeo de hoje. Eita, olha isso. Vive acontecendo comigo. E é isso, então. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu.